Música E aqui em Feira de Santana que tem um espaço de molhar a guela Eu tenho certeza que muita gente em casa deve estar amando esse espaço E é claro que eu vim aqui mostrar ele É onde a gente encontra licores de todos os tipos e todos os gostos Aqui por exemplo tem um licor de jabuticaba, é isso gente? É um licor de jabuticaba, muito bom, parece um vinho Eu vou experimentar por favor, oh delícia, tá bom mulher, se não eu fico bem, muito obrigado Muito bom mesmo viu, muito obrigado A gente tem licores de todos os tipos e todos os gostos Mas aqui tem o de que? Chocolate branco Chocolate branco, meu Deus Vem pra Feira de Santana, claro que você vai aproveitar a tradição A cultura dessa cidade, da princesinha do sertão E experimentar os licores daqui do espaço de molhar a guela Tá bom mulher, muito obrigado Ó Um negócio bom Muito obrigado viu E aí tem licor de todos os tipos Ali tem a minha lindona, dá um tchau pra gente Aê Ô coisa linda E aqui gente, tem um licor que chama Como é o licor daqui minha amiga? Rabo de quê? Rabo de foguete Olha que licor é esse É um licor muito bom, muito saboroso E é feito do quê? Eu acho que é de frutas Eita, ela não quer revelar o segredo Eu vou experimentar esse rabo de foguete Ah, tem de gengibro? Tem Muito bom também Por favor, coloque um pra mim pra eu experimentar por gentileza Ó, esses licores você encontra aqui na cidade de Feira de Santana E fica no espaço De molhar a gola, muito obrigado Esse é o de gengibre Claro, brindando o Arraiá do Atarde 2023 Bom São João Arraiá do Atarde 2023 São João da Bahia O maior São João do mundo Governo do Estado Obrigado 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 Obrigado